E aí, minha nega? Cê tá boa? Olá, meus amores! Aqui é o canal Mumprindo, o canal Xerri. Pra você que é novo aqui, pode ficar à vontade, vai botar o pé no sofá que tá tudo certo. Beleza? Gente, o assunto de hoje é um assunto muito útil, mas eu digo assim, muito útil mesmo. Nesses últimos tempos, eu tenho tratado muito meu cabelo com óleo de coco, com meditação e tudo isso. E hoje eu vim falar aqui rapidinho, vai ser um vídeo muito rápido, só pra você ficar ligada nos benefícios do óleo de coco pro seu cabelo. Então, fica aí comigo. O primeiro benefício do óleo de coco, que é assim, um pouquinho diferente dos outros, é que o óleo de coco, ele penetra no fio do seu cabelo. Ou seja, alguns óleos ficam só ali na superfície do seu cabelo, só dando aquele close, mas na verdade ele não entra. E o óleo de coco, ele entra, ele penetra no fio do seu cabelo e isso ajuda o cabelo a absorver todos os benefícios dele. O óleo de coco, gente, ajuda o seu cabelo a ficar alinhado. Ou seja, independente da curvatura do seu cacho, se é cacheado, se é liso, se é creche, ele ajuda o seu cabelo a ficar alinhado. Se o seu cachinho é 3A, o seu cachinho vai ficar O3A. Se o seu cachinho é 4C, o seu cachinho vai ficar O4C. Se o seu cabelo é liso, meu bem, o óleo de coco ajuda o seu cabelo a ficar liso. Também não se preocupe aí no seu cabelo, ah, vai ficar muito oleoso no meu cabelo, porque meu cabelo já é liso, já é oleoso. E o passar o óleo de coco vai ficar um C. Na verdade, não, gente. Na verdade, o couro cabeludo produz óleo quando ele acha que tá faltando. Então, se você repõe óleo, se o couro cabeludo vai pensar. Então, tá bom. Não vou repor nada. Tá bom de óleo. O óleo de coco, ele também é antibactericida. É esse mesmo que fala? Antibacter... Antibacteriano? Ou seja, gente, o óleo de coco, ele previne bactéria no couro cabeludo. Caspa, piolha, essas coisas que estão dando a nossa cabeça, o óleo de coco previne. Então, gente, tem gente que pensa assim, não vou passar o óleo de coco pra muita caspa. Na verdade, não. Ele vai prevenir a sua caspa. Ele vai, né, evitar. Então, a caspa pode ficar um pouco revoltada. Olha lá. Passou o óleo de coco no cabelo. Sacanagem. O óleo de coco é rico. Rico em vitamina E e vitamina K. Que faz aqui o negócio que eu já expliquei aqui, né? Que evita a caspa. E, além disso, ajuda no crescimento e fortalecimento do cabelo. Além disso tudo, gente. E por causa disso tudo, o óleo de coco é muito bom pra recuperar o seu cabelo. Assim como meu cabelo é loiro. Tem gente que nem tem o cabelo loiro, mas tem o cabelo, sei lá, danificado. O óleo de coco ajuda a recuperar. Melhor coisa que tem é fazer uma umectação. Ou tratar o seu cabelo também com produtos que tenham óleo de coco, tá? No caso, você pode lavar com produtos que tenham óleo de coco, shampoo e condicionador. Mas o que eu quero indicar aqui são dois produtinhos que eu estou apaixonada por pegar. Pera aí. Que no caso é essa máscara de óleo de coco da linha SOS Cachos. E esse ativador de cachos também de coco da linha SOS Cachos. Por que eu tô mostrando esses dois produtos? Porque eu acho muito importante a gente mectar o cabelo com óleo de coco. A gente tratar o cabelo com óleo de coco. No caso, essa aqui é a máscara de hidratação, né? De tratamento. E a gente finalizar o cabelo com coco. Porque assim, na etapa do cronograma capilar, gente. É bom você manter as etapas do cronograma na finalização, na lavagem, na hidratação, em tudo. Então, por isso que eu tô mostrando esses dois produtos. Eu amo. Eu vou deixar o link tudo aqui embaixo, bonitinho, pra vocês entenderem melhor do produto. E o vídeo de hoje é esse, minha gente. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. E se você assistiu até aqui, até o final, comenta aqui embaixo, elevador. Pra eu saber se você tá ligado no vídeo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Mua!